Seja bem-vindo ao canal E Aconteceu, meu nome é Natalino Pacheco e temos como foco neste vídeo realizar o cálculo da porcentagem do CDI, independente se é 65, 120, 150, 200%, não importa, com cálculo neste vídeo, enfim, você vai aprender de forma objetiva e direta. Além disso, vamos verificar também o rendimento líquido, já levando em consideração o imposto de renda. Infelizmente, muitas pessoas aplicam em alguns produtos da categoria de renda fixa e esperam finalizar para verificar o quanto rendeu. Neste vídeo, antes de investir, você já vai verificar o rendimento líquido, já descontando o imposto de renda. Temos como foco neste conteúdo pessoas que estão iniciando, novatos ou aqueles que querem aprender novas técnicas de como calcular o CDI e o rendimento líquido. O CDI, até a data de gravação deste vídeo, corresponde a 3,40% ao ano. O primeiro cálculo a ser realizado é a porcentagem do CDI. Para calcular o CDI atualmente, você precisa do CDI atual, como eu já havia dito, corresponde a 3,40%. Isso equivale a 100% do CDI. E multiplico pela porcentagem do rendimento desejado. Por exemplo, lá no PicPay, o rendimento é 150% do CDI. Então aí a gente já tem o primeiro valor do rendimento desejado. E nisso, teremos a porcentagem ao ano. Para clarificar melhor esta formulazinha que você consegue observar, é muito simples. Vamos utilizar o PicPay, além de outros exemplos. Temos 3,40 vezes 1,50. Para se chegar a esse valor de 1,50, como estamos falando de porcentagem, basicamente é só dividir 150 por 100 e prontamente teremos 1,50. Ao multiplicar por 3,40, encontraremos 5,10% ao ano. Ou seja, temos a rentabilidade bruta, pois não descontamos ainda o imposto de renda. Exemplo 2, para fixar de uma vez por todas na cabeça. Agora vou utilizar o PagBank, que paga 200% do CDI. Assim, temos 3,40% vezes 2,0, que é igual a 6,80 ao ano. Rendimento bruto também. Não descontamos ainda o imposto de renda. Já aproveita, se ficou qualquer dúvida até aqui, não deixe passar. Coloque aqui no comentário que prontamente eu vou tentar lhe ajudar. E lembrando que não existe apenas este meio de encontrar a porcentagem do CDI. Existem diversas fórmulas que eu posso utilizar para encontrar a porcentagem do CDI. Utilizo mais essa porque acho muito simplista. Fica direto e bem claro para calcular até no guardanapo, se assim o desejar. Compreendido o cálculo em cima da porcentagem do CDI, agora iremos verificar o rendimento líquido. Basicamente, eu preciso do rendimento bruto menos os custos vezes 1 menos a alíquota do imposto de renda em questão. Lembrando que esses custos vão depender do banco ou da corretora. Determinados produtos existem custos bem pontuais. Já nos exemplos que eu utilizei, o custo é zero. Basicamente, só iremos considerar o rendimento bruto. Assim, para ficar fácil de entendermos, partimos novamente para os exemplos. O primeiro exemplo a ser utilizado vai ser o do próprio PicPay. Temos 5,10% vezes 1 menos 0,175. Lembrando, é porcentagem, então divido por 100 para ter este valor de 0,175. Assim, temos 5,10 vezes 0,825, que é igual a 4,20% ao ano. Agora, temos o rendimento líquido, já descontado o imposto de renda. Percebam que, com o rendimento líquido, conseguimos considerar que a rentabilidade é menor por causa do imposto de renda. Só que todas as carteiras e a maioria dos conteúdos, inclusive aqui no canal e aconteceu, consideramos o rendimento bruto. Ele é melhor de ser visto, mas, infelizmente, no final ele não é tão bem visto, porque vai ter o imposto de renda e você acaba não entendendo direito como tudo está funcionando. Só recordando que a alíquota trabalhada é 17,5, ou seja, estou considerando que o investimento vai ficar um ano aplicado. Existe uma tabela regressiva do imposto de renda, deixarei aqui na descrição. Tenha sempre em mente que, dependendo do tempo de aplicação, você deve empregar a alíquota correta. Por exemplo, já o PagBank, a alíquota dele é totalmente diferente, é 22,5. Ou seja, como a aplicação vai ter um vencimento de 3 meses, ao finalizar, você vai pagar essa alíquota. Ele tem a característica de liquidez diária, que a qualquer momento você consegue resgatá-lo, mas vai vencer e, caso queira novamente a mesma rentabilidade de 100%, vai ter que aplicar por 3 meses. O cálculo é 6,80% vezes 1 menos 0,225. Isso corresponde a um rendimento líquido de 5,27 ao ano. Percebam aí a diferença do rendimento bruto para o rendimento líquido. É bem cruel. Por isso que é trivial, importantíssimo, que você faça esses cálculos antes de aplicar, principalmente por causa do imposto de renda. Mas, lembrando que, dependendo do tipo de investimento, talvez não tenha a incidência do imposto de renda. E algumas considerações. Eu não considerei o IOF, que é o Imposto Sobre Operações Financeiras, até por causa do tempo de aplicação. 3 meses e 12 meses. O IOF perdura por 30 dias. Inclusive, se você tiver alguma dúvida de como calcular o IOF durante esses 30 dias, é só colocar a hashtag aqui no comentário Vamos Calcular o IOF. Mas, já faça um pequeno destaque. Não realize aplicações e em menos de 30 dias faça o resgate. Porque o imposto do IOF é cruel. Ele consome boa parte da rentabilidade neste tempo mínimo. E agora chegou a vez da sua participação aqui no comentário. Coloca aí o que você achou dessa nova temática no canal e aconteceu. Já realizava os cálculos de uma forma totalmente diferente e mais simples? Coloca aqui no comentário, porque o seu comentário só tem a agregar a este conteúdo. Muito obrigado por ter ficado até o final. Espero que já tenha deixado aquele gostei de apoio às nossas atividades. Se não é inscrito, inscreva-se. É de graça. E temos conteúdo toda quarta e sexta, pontualmente, às 19h. Obrigado e até os próximos vídeos. Valeu! E aí 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 E aí